MÚSICA 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 Vamos lá! MÚSICA Continua no ar Agora são duas, tá? A última forma em terça, tá bom? Bem tranquilo Interlúdio 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 Banda vai crescer agora Vem Aleluia Pessoal, vamos com C Letra C Letra Z Letra Z Muito bom Obrigado Senhor pelo teu grande amor Letra Z Duas vezes A primeira né galera Vamos pra segunda Boa Pessoal, nós vamos para o interlúdio Vamos pro B Vamos pro B Se ele ama Aleluia Vai cair, tá? Ele não chama Vamos cair aí Com o monte da sua parte Ele não chama Sobe, né? Ele não chama Ele não chama Sim, sim Vamos pro refrão C Refrão C de novo Mais uma vez Refrão C Sinto amor de Deus Sinto amor de Deus nessa noite Ele nunca deixou de te amar É o único que nunca vai deixar de te amar É o único que nunca vai deixar de te amar É o único que ainda que um pai e uma mãe Abandone Ele jamais vai te abandonar Ele jamais vai deixar de te amar Vamos repetir Vamos repetir Cresceu, tá? Cresceu Cresceu de novo, tá? 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 Estamos com o F O F pra finalizar Mas tem mais uma vez Agora só isso vem, então Grave, choque Tudo bom, hein? Por uma tia, gente Só vou deixar a doutrina A doutrina vai pro E A doutrina vai pro E